Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marta Gerrard, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, tem várias dicas para vocês de look, da minha caminhada, da minha rotina, breve vou estar postando sobre o meu trabalho, que eu sou costureira de curtinhos, eu vou postar para vocês um vídeo do que eu fiz, né? E espero que vocês gostem. E agora, hoje, agora eu vou postar para vocês alguns looks que eu gosto muito, que eu repito várias vezes assim, e não é para repetir roupa não, gente, isso mostra que você gostou da roupa e que vai usar quantas vezes você quiser, tá? Não liga para esse povo que fica falando, ai não repete roupa, aí eu repito, tá? E dá para você ir para o culto, para você sair, tem uma até que dá para ir para o casamento, tem um preto que eu gostei assim muito mesmo, que foi o nosso congresso, o último congresso agora que teve, vestido todos de preto, vestido preto com lencinho print, assim, que eu sou apaixonada por print, né? Eu sou meio suspeita de falar para vocês. Muito bom? Espero que vocês gostem e se inscrevam no meu canal. Tchau, tchau.